Olá meninas, tudo bem? Já estou eu aqui começando a mexer esse cimento. É um cimento de pôr piso fora, assim, no quintal. Eu não tenho prática com isso daqui não, sabe? Mas eu me atrevo a fazer. Não tenho medo. A única coisa que é bom é usar uma máscara, né? Aí é só mexer bem esse cimento aqui, porque eu vou depositar ele aqui, tá? Vou mexer aqui agora. Olha só meninas, mexi aqui, olha. Não deixei muito seco, muito aguado, porque eu vou colocar nessa base aqui, revestir aqui todinho com durex, nessa caixa aqui, ó, porque nós vamos colocar isso daqui, ó. Isso daqui é um galho, sabe aquele galho de coqueiro? Ele é de coqueiro, ó. Faz tempo que ele tá guardado, né? Quando eu peguei ele, pensei justamente em fazer isso para o final do ano. Eu vou pôr aqui, vou pôr aqui, e vou encher, e vou encher esse daqui com a nossa massa. Primeiro, eu vou pôr um pouco no fundo. Vocês estão vendo que a minha massa tá bem, bem grossinha, não tá aguada. Não entendo nada de massa de cimento, não entendo de nada, tá? Só quero fazer aqui um trabalho, e acho que dá certo aqui, depois é só retirar esse daqui, ó. Encaixei lá, do jeito que eu quero. Vou procurar um lugar, aí, assim, ó. Agora é só eu acabar de preencher aqui, com um pouco torto. Aí. Só acabar de preencher aqui, ó. Meninas, olha só, consegui deixar preso aqui o nosso galho de coqueiro, né? Consegui passar, colar aqui, ó. Tá bem coladinho. Bem coladinho mesmo as nossas bolinhas de isopor, que eu triturei no litificador. E joguei o restante aqui embaixo, enquanto a nossa massa ainda tá molhada. Ela tá molhada ainda. Não tá seca. Aqui, onde tá a cola, já secou tudo. Como eu disse, eu não quero pintar. Eu tenho aqui várias, várias bolas de Natal do ano passado. Olha. Tá vendo? Eu vou espalhar por aqui, em todas elas. Eu fiz aqui, ó, coloquei esse lacinho dourado. Eu vou espalhar elas por aqui, mais ou menos, onde eu quero pôr. Não tenho muita, pra falar bem a verdade. Tenho bem pouca. Eu vou espalhar aqui. Eu tenho aqui também, olha. Eu fiz o ano passado, ó. Esses anjinhos. Eu vou pôr ele no topo da nossa árvore aqui. Bem no topo mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês. Por aqui, ó. Nosso anjo. E vamos espalhar aqui as nossas bolas. Eu tenho aqui também, olha. É de um pé de algodão que eu tinha aqui em casa. Eu vou dar uma colada. Espalhar elas por aqui também, com cola quente. Eu tenho duas pinhas. E tem o meu outro anjo aqui, só que esse daqui, ele é prata, tá? Ó. Eu vou pôr ele aqui embaixo. Não tô usando nada de cola, por enquanto. Vou usar a cola agora. No meio dessas, dessas pecinhas aqui de, de algodão, eu colei uma pedrinha de strass brilhante. Como eu disse, é bem simples a nossa árvore. Não tem muita coisa, não. Não tem muita coisa, não. O ano passado, eu também fiz essas bolinhas aqui, ó. São bolinhas de isopor, revestida com tecido. Lacinho de juta, lacinho de fita e uma pérola aqui. Vou usar um pouquinho para me espalhar por aqui, colando assim pelo tecido mesmo. Bem pouquinha cola. Turei aqui na nossa árvore natalina para comemorarmos nosso Natal aqui na nossa casa. Várias texturas, várias coisas. Não fiquei só em bolinha de Natal. Eu quis fazer assim, sabe? Misturar mesmo tudo que eu já tinha do ano passado. Eu coloquei aqui. Nós colocamos aqui. E vocês viram que eu mudei aqui também. Não deu certo o papelão, né? Eu desmanchei tudo, tirei tudo do papelão e fui no meu quintal e encontrei esse vaso aqui. Que deu certo para me colocar o tronco, né? Do nosso galho aqui dentro. E, como eu disse, eu joguei o resto do isopor. Tudo aqui dentro. Ainda está um pouco úmido, tá? Não secou tudo ainda não. Mas, já está bem firme o nosso galho aqui. Eu tenho aqui esse tecido, olha. Esse tecido faz tempo que eu tenho. Já usei ele em outros projetos. Como ele é de Natal, né? Aí, a gente guarda para poder usar. Eu vou aqui, colocar aqui no nosso vaso. Vou tentar fazer umas pregas por aqui. Mesmo porque eu quero que ajuda a não ficar caindo, assim, as nossas bolinhas. Eu coloquei, enquanto estava molhado, o... O cimento aqui, tá? Mas, eu vou tentar colocar aqui agora. Tentar não. Vou pôr. Vamos colar aqui. Vou falar para vocês que eu já levei umas boas sapecadas aqui com cola quente já hoje. Ai, ai. Dá uma franzidinha, assim, ó. E colo o nosso tecido. Eu vou até desligar um pouco a cola, porque ela está judiando. Nem põe a mão aqui, tá? Onde cai a cola, assim, não dá para colocar a mão, não. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado do nosso trabalho de hoje. Se gostou, deixa um like aí para mim. Se gostar mais ainda, que nem eu já disse esses dias. Se inscreva no nosso canal e... Vem fazer parte desse canal que cada dia cresce um pouquinho. Muito obrigada pela participação de todos, pelo carinho de todos, pelos comentários. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Final do ano chegando, né? E vamos batalhar aí para um novo ano abençoado. Vou terminar aqui. E vou colocá-la no lugar direitinho e mostro para vocês. Como é que ficou essa nossa árvore aqui? Aí está, meninas, o resultado do nosso trabalho de hoje. Olha só. Essa cesta aqui eu já tinha. Essas pinhas aqui, peguei tudo do ano passado também. Tudo que tem aqui é do ano passado. Olha. Reaproveitei tudo, tudo, tudo que eu tinha. Aí está a nossa árvore de Natal, feito com galho de coqueiro. Eu gostei bastante do resultado. E espero muito, muito, muito que vocês gostem também. Como eu disse, eu misturei texturas por aqui, né? Coloquei várias coisas por aqui. Várias não. O pouco que eu coloquei foi o suficiente. Mas, amei. Amei bastante. Olha, essas bolinhas também já eram do ano passado. E ficou assim. A nossa árvore de Natal. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.